Economy por fora, Lady Chapel passou para a segunda, Economy na ponta, Lady Chapel segundo com Serra Pelada avançando por fora, vai tentar a segunda, cruzam a faixa final. Primeira Economy, segundo, entre Lady Chapel e Serra Pelada, depois Pussycat Doll, Unicarraia, Marindiga e Assaltada. Anunciamos a vitória de Economy com Fausto Henrique. Vamos aguardar o placar.